Eu sou Thay Fonseca, sou aqui do Rio de Janeiro e hoje em dia atualmente sou sócia da produtora Pomar. A gente trabalha com gestão de artistas, então gestão digital, gestão de carreira. E meu interesse pela música vem desde sempre, porque minha família não é de músicos, mas eu tenho duas pessoas, duas peças importantes na minha trajetória, que são meus avós. Minha avó paterna e meu avô materno, que sempre gostaram de música e sempre foram pessoas muito musicais. Então meu avô, ele era um seresteiro, ele já é falecido, faleceu com 100 anos de idade, eu acredito que a música tem um papel importante nessa longevidade dele. E ele sabia ali três acordes. Sol, dó e ré. E aí eu olhava ele tocando aquela quantidade de músicas com aqueles três acordes e falava, gente, como que ele consegue fazer esse malabarismo, né? Essa alquimia. E aí, obviamente, ele me ensinou esses três acordes e a partir desses três acordes eu comecei a me apaixonar pelo universo da música, né? Isso, assim, criança, né? E minha avó, ela sempre foi muito musical, então as referências musicais, né? Sempre vieram a partir da casa da minha avó, samba, música popular brasileira, enfim, tudo que ela trazia de referências muito também nas vozes femininas, Bete Carvalho, Rita Lee, Maria Bethânia, Gal, todas essas referências minha avó sempre colocava pra gente ouvir, né? Então, crescendo com essas influências, com essas inspirações no dia a dia, né? A gente se conecta muito com a música. E aí, a partir disso, a gente foi construindo as coisas, né? Minha avó me ensinou teclado e eles eram autodidatas, eles não eram profissionais, faziam porque amavam. E eu achava aquilo muito incrível, né? Ter duas pessoas avulsas de cada lado da família que tocavam cada um seus instrumentos, muito afinados. E era incrível, assim. Então, obviamente, eu me encantei por esse universo, entrei pra esse universo e a partir daí eu comecei a minha trajetória na música tanto enquanto musicista, tanto enquanto profissional por trás do ambiente dos bastidores, né? E aí, a música popular brasileira tá ligando tudo isso, assim. Essa trajetória da música, enfim, ela foi caminhando, eu tive inúmeras bandas de pop rock, rock, na época que a gente, enfim, o Rio de Janeiro pulsava em... As bandas, né? A Forfans, Crass, todas as que estão voltando agora, essa época do emo, né? No universo carioca, assim. A gente tinha muitas pequenas casas pra tocar, né? Então, tinha uma efervescência de novas bandas surgindo nesse cenário e também tinha uma cultura não somente nesse ambiente do palco, mas também em relação a programas e oportunidades pra novas bandas num contexto diferente. Até porque a gente não tinha o digital muito presente nessa época, né? Na época de Venda de Filipeta, enfim, era um outro universo, né? O universo digital, ele tinha ali, era o MySpace, a gente ainda tava na época do ICQ, então não era algo que tava à frente da comunicação das bandas, né? E aí, a partir disso, eu entro num reality show chamado Gelé do Rock, eu entrei como cantora e compositora e, enfim, caminhei um pouco mais ali com bandas, né? Nesse lugar de cantora e compositora, mas a vida foi caminhando, eu sou publicitária, me formei em publicidade, Eu montei uma produtora de música com a minha sócia, que é a Sara Abdala, e hoje em dia a gente já tá aí desde 2015 com a produtora, trabalhando gestão de artistas no ambiente digital e fora também, no offline, né? E majoritariamente, essa nossa conexão e essa minha conexão com a MPB, né? Desde o tempo aí que a minha avó e meus avós, né? Me fizeram esse intermédio, né? Me apresentaram esse universo, se transmutou pro meu trabalho atualmente, né? Porque hoje a gente trabalha com artistas desse universo, né? Com novas bandas, mas também com artistas que são artistas muito relevantes culturalmente dentro da nossa música. O Pepeu Gomes, o Jardim Macalé, o Jorge Rael, o Luque de Abelha, enfim, uma série de artistas da Paula Santoro. A gente trabalha com muitos artistas que são uma enciclopédia, assim, da nossa música. Então, essa nossa afinidade com a música popular brasileira, ela ocupa a minha vida tanto no aspecto individual, né? Desse lugar de musicista, quanto também no aspecto comercial, né? No aspecto da empresa. Então, eu devo muito aos meus avós em toda essa caminhada e chegar nesse lugar aqui muito ligado à música popular brasileira. Construção de identidade musical, identidade artística, demanda um tempo, né? Um processo que muitos artistas levam a carreira, anos de carreira, pra chegar num lugar, né? Que a gente entende, ó, esse som aqui é desse artista, né? Essa sonoridade desse disco é desse artista. E o que acontece hoje é que o artista, ele tá realmente pegando referências, pegando exemplos de conteúdos, lançamentos, enfim, ativos bem-sucedidos e tá usando aquilo como um espelho e nada mais, assim. Não tem o processo, né? Nessa construção. Então, tem sido muito difícil dialogar com o artista, porque esse lugar imediatista aí, dessa loucura, desse caos que é você não conseguir interpretar o que é um número, é muito difícil, assim. Então, eu acho que eu diria isso, pra ter um pouco de pé na realidade, assim, e aproveitar o processo. Siga uma produtora Pomar, arroa produtora Pomar no Instagram, nas redes. A gente tá por aqui pra dar todo o suporte pros artistas, né? Eu já, eu estou, eu não estive, eu estou também do lado do artista, então a gente tem esse olhar do que é ser artista, né? Mas também entendendo esse lado comercial das coisas, né? E como é que o mercado funciona, como o mercado quer receber, quais são as demandas do mercado, né? E, enfim, sigam a produtora Pomar nas redes. E obrigada a todo mundo, obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, pessoal do Som na Lata. E até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti